E aí, você é o João, o Batista ou o Evangelista? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje quero compartilhar com vocês sobre esse assunto. Qual João você é? E a resposta é simples. Nós, cristãos, somos, nos dias atuais, as vozes que clamam no deserto, nas cidades, nos bairros pregando o evangelho da salvação, o evangelho do reino apontando a direção do caminho que leva ao céu. E esse caminho é Jesus Cristo, Yeshua Hamashia. Temos a mesma incumbência de João Batista com uma diferença. João Batista vivia debaixo da lei e nós vivemos no tempo da graça. A diferença do tempo da lei para o tempo da graça é que no tempo da lei, a justiça de Deus estava sobre os homens. E no tempo da graça, Deus retirou essa justiça. Porque pela lei, todos nós estávamos condenados. E se Deus fizesse a sua justiça entre nós, nenhum se salvaria. Eu mesmo seria o primeiro da lista a não ser salvo. Mas Deus traçou um plano para salvar a humanidade e dentro desse plano estava a vinda de João Batista antes de Jesus para preparar o caminho. E que caminho era esse? O caminho do arrependimento. João Batista confrontava os pecados cometidos pelas pessoas conhecedoras da lei e fazia com que as pessoas refletissem sobre esse assunto e se arrependessem dos seus erros. E o ato principal desse arrependimento era o batismo nas águas. Batismo representa claramente a morte do velho homem, o velho modo de vida e o ressuscitar para um novo tipo de vida. A vinda de João Batista a esta terra foi anunciada através do anjo Gabriel, quando ele estava falando com Maria que ela ia ser a mãe do Salvador do mundo. Ela ia dar à luz a Jesus Cristo. Isso está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 26 e em diante. Você pode conferir isso depois com muita calma. No meio dessa conversa, ele dá a notícia a Maria que Isabel, sua prima, está grávida de seis meses. Ou seja, Isabel, que era estéreo, agora estava grávida de João Batista na sua velhice, agraciada por Deus para cumprir o seu propósito. Quando João nasceu, todas as pessoas ao redor se alegraram. E Zacarias, o pai de João, estava cheio do Espírito Santo. E começa a profetizar a respeito do menino. O início dessa profecia está em Lucas capítulo 1, versículo 67. Mas o que eu quero ler agora com vocês é a partir do verso 76 até o verso 80. Diz assim, Aqui quero fazer uma menção de João o Evangelista, pois as pessoas confundem João Batista com João o Evangelista. E aqui quero citar cinco diferenças de João Batista e de João o Evangelista. Primeiro, João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, como citei aqui. João o Evangelista era judeu da Galiléia, filho de Zebedeu, o irmão do Tiago Maior, com quem era pescador. Dois, o percursor de Jesus, João Batista morava no deserto e batizava com água. João o Evangelista acompanhou Pedro na preparação da última ceia, onde reclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus, sendo batizado em Pentecoste com todos reunidos pelo Santo Espírito. Três, diferentemente de todos os outros apóstolos que sofreram o martírio, João o Evangelista morreu pacificamente em Éfeso, por volta do ano 100 da era cristã com 94 anos de idade. João morreu após muito sofrimento por todas as perseguições que sofreu durante sua vida, por pregar a palavra de Deus. João Batista foi degolado na cadeia a mando do rei Herodes, por um capricho quando Jesus ainda proclamava o seu reino. Você pode conferir essa história em Mateus capítulo 6, versículo 14 até o versículo 29. Quatro, João o Evangelista esteve ao pé da cruz com Maria, mãe de Jesus, a quem levou para sua casa como mãe para honrá-la, servi-la e cuidá-la. O encontro de João Batista com Maria foi ainda no ventre da sua mãe Isabel, que teve o ventre estremecido com a saudação da mãe de Jesus. Quinto, João o Evangelista, amado de Jesus, teve como mestre o próprio João Batista, cujo nome significa Deus é propício. Porém, os dois possuem algo em comum. Além da santidade, ambos tinham em si uma busca incansável por nosso Senhor Jesus Cristo, e abraçaram a missão de anunciá-lo ao mundo. Por isso que iniciei meu vídeo perguntando a você, qual João você é, o Batista ou o Evangelista? Independente da escolha, o objetivo de ambos eram os mesmos, anunciar a palavra da salvação em Jesus Cristo para todas as pessoas. E essa incumbência foi passada para nós nesses dias atuais. Nós somos a voz que continua anunciando a palavra de esperança, a palavra de amor, a palavra de conhecimento, a palavra que liberta, a palavra da água viva, que mata a sede no deserto das almas das pessoas. E deserto significa praticamente a ausência de tudo. Existem pessoas neste mundo que vivem uma vida árida, seca, sem paz, sem perspectiva, com medo, doente, estressadas, sem confiança, desacreditada de tudo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje, agora, tudo pode mudar nesse deserto que você está vivendo. Nem tudo está perdido. Nesse deserto tem coisa boa escondida. Nesse deserto tem vida para florar. Quando a estação da chuva molha o deserto, o deserto floresce. Já parou para pensar nisso? O deserto traz vida, o deserto muda. Assim será a sua vida. Tudo vai mudar. Tudo vai florescer. Tudo será melhor quando o rio de águas vivas passar pelo seu deserto. Essa água viva é Jesus. Sacie sua sede em Jesus Cristo. Ele mesmo falou em João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E no mesmo livro de João, capítulo 4, 14, diz, Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Encerro dizendo, beba dessa fonte. Beba dessa água. A sua vida será mudada radicalmente. E aí você entenderá que o seu chamado, o seu propósito é servir a Deus e receber todas as bênçãos e compartilhar tudo isso com as pessoas ao seu redor. Assim, o id de Jesus, ou seja, pregar o seu evangelho, assim como o João pregava, assim como o João evangelista pregava, as boas novas do Senhor Jesus, para que as pessoas tenham mudanças radicais em suas vidas para melhor. Pense nisso. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.